é pessoal estou aqui para ensinar vocês aqui as coisas básicas aqui no The Hunter The Hunter Classic aqui o mais atualizado aqui 2017 é já tive outra conta eu tava no nível 22 só que deu um problema no aplicativo aqui eu tive que desinstalar e instalar de novo eu vou mostrar vocês aqui eu vou escolher aqui uma a caça por contrato aqui que eu gosto bastante aqui ó objetivo da missão mate quatro viados escuro eu gosto de matar viado meu irmão então esse aqui eu vou matar com prazer que eu vou matar esse viado ele não tem preconceito não galera é brincadeira só um trocadilho assim ó vamos lá aqui essa essa esse tipo de missão é melhor você é fazer com as que o espingarda aqui ó deixei passar meu próximo vai se fuder tome 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 e agora para tirar um dia eu vou de aqui e Snipe ó lá ó pulmão a foi pulmão não mas matou né é galera é uma uma vídeo aula simples depois vou tá ensinando a vocês aí ó a vocês deixarem dinheiro infinito repara lá em cima quanto eu tenho quanto eu tenho de ouro quanto eu tenho de dinheiro dependendo de quantos lá que tiver esse vídeo meu aí de quantas pessoas assistirem e pedirem aí eu vou tá apostando para vocês aí como deixar infinito